Finalmente eu consegui o poder do Alen X, só que tem um problema, se eu sem querer apertar aqui pra tirar o poder do Omnitrix, eu vou ter que ter um trabalho enorme pra conseguir o Alen X de novo. Então eu só vou trocar quando eu for usar um Alen bem importante. Essa aqui é a nossa vila, aonde eu tô construindo uma defesa muito forte. Só que tem um problema, o teto dela tá aberto, assim tem chance de muitas criaturas invadirem a nossa vila como esse cara daqui. Uma fênix, cara, por que tem uma fênix aqui dentro? Vamos usar o poder do Alen X e acabar com ela! Tadinha, não durou nada. E o mais legal de tudo, o Alen X é tão roubado, que ele quebra os blocos como se fosse criativo. Olha esse daqui, ele é muito forte. E eu já quero começar a resolver esse problema aqui do teto. E tá ficando assim por enquanto. A notícia ruim, e bom ao mesmo tempo, é que tá spawnando bichos aqui perto. Isso aqui pode parecer ser muito ruim, mas não, é XP infinito aqui embaixo, cara. A gente pode conseguir XP sem precisar sair de casa, principalmente porque tá aparecendo um esqueleto diferente. E outras criaturas, olha que beleza. Tá faltando bem aqui na frente, mas eu preciso de mais Kuboistone. Então depois a gente continua. Esses daqui são os Omnitrix que eu tenho atualmente. Eu já terminei de zerar o Omnitrix Fantasma e esse Omnitrix. O que significa que tá faltando o recalibrado, o Super Omnitrix, para evoluir para o Biomnitrix. A regra é simples. Você só pode usar os aliens de outro Omnitrix quando você zerar um. E por agora, eu preciso zerar o do Omnitrix recalibrado, que é o que eu tô usando aqui agora. Infelizmente, eu vou ter que desabilitar o poder do Alen X. Eita, agora ficou tudo escuro. Ferrou. Tive que conseguir o poder dele de novo. Esses daqui são os aliens que eu preciso terminar para zerar o Omnitrix recalibrado. E começar um novo vídeo, eu tenho direito de escolher um deles. E eu vou começar pelo Estrela Polar. É, o único ruim que vai ficar escuro de novo. Mas com a pressação, a gente pode desbloquear agora o novo Alien Estrela Polar. A regra da série é simples. A cada episódio, eu posso desbloquear um Alien de graça. E para desbloquear outros, eu tenho que ter 3 XP. E se eu falar para vocês que eu bolei uma estratégia perfeita para conseguir 3 XP e desbloquear os próximos Alien? Que eu tô muito ansioso para usar. Só que primeiro eu vou ter que conseguir uma mesa de encantamento e lápis lazuli. Que a gente não tem ainda. Eu vou carregar comigo esses 3 Omnitrix. O normal, o fantasma e o recalibrado. Como eu quero fazer uma mesa de encantamento, eu vou usar uma estratégia. O diamante. Quando a gente aperta shift com ele, cara, olha só o que acontece. Ele dá bloco de diamante infinito para a gente. E isso aqui, meus caros, é muito roubado. E já temos uma das partes mais chatas de conseguir a mesa de encantamento. O diamante. Eu venho aqui na minha área rapidinho porque eu preciso conseguir iluminação para a nossa base. E ali tem. Então a gente vai ter que usar um Alien que voa. Deixa eu ver quem eu posso escolher aqui de interessante. Não, não. Eu acho que eu vou de Alien X mesmo, por enquanto. Já sei. Aqui no Omnitrix Fantasma, eu posso usar ele. O bem fantasmático, cara. E agora a gente pode conseguir as Glowstone muito mais fácil do que parece. Vamos pegar elas aqui. Isso aqui vai ajudar muito. E agora isso resolve o nosso problema. Porque a nossa base não pode ficar escura desse jeito. E por enquanto a base está assim. Eu coloquei vidro em cima para não ter risco daquelas criaturas ficarem enchendo o saco. E agora a gente pode focar tranquilo nos Omnitrix. Oh, e aí? Tudo bom? Bom dia, cara. Bom dia. Ô, Alexei. É o seguinte, mano. Você recentemente me fez um desafio da corrida, certo? É, e eu ganhei ele. Mentira, perdi. Perdi cheio. Essa perdi eu, cara. Mas é o seguinte, Alexei. Eu tenho outra proposta de desafio hoje. E valendo o Omnitrix de graça. Não, valendo o Omnitrix dessa vez não. Vai estar valendo um Alien. Ah, um Alien. Tá certo, tá certo. Não, com certeza. Valendo. Então, fechou. É o seguinte, ó. Eu vou te explicar as regras. Vai ser um caça ao tesouro. Eu vou ter o objetivo de esconder lá na minha base um tesouro. Que no caso, o tesouro vai ser tipo um Alien assim, ó. Tá ligado? Acho que você não tá sendo ver mais. Não dá pra enxergar. Pega aí na sua mão pra você ver. Ah, tá. Tá, um Alien separado do Omnitrix, que você quer dizer. Isso. E pra pegar, mano, é só colocar aqui nessa estante, ó. Que aí você clica aqui e fica ali. Nossa, que da hora. Eu não sabia disso aqui não. E ele é dançarino também, ó. Mas aí, você vai esconder ele e eu vou ter que encontrar na tua base? Exato. Só que tem regras. Não vale esconder embaixo da terra. Tá. E a outra regra da XC, é que não vale esconder dentro dos próprios baús, sabe? Peraí, eu não entendi. Eu vou ter que esconder um Alien desse na minha base também? Sim. E aí eu vou vir aqui procurar. Quem achar primeiro, manda no chat. Ah, beleza. Então, agora eu entendi. Faz sentido. Gostou? Gostei, gostei. Interessante. Então, beleza. Eu vou pra minha base, vou esconder o meu Alien. E eu te aviso quando eu estiver escondido. Combinado, então. Eu também vou esconder o meu. Agora, a gente só precisa lembrar como faz a estante. Essa daqui. Eu só preciso de estique e laje de pedra lisa. Eu não tenho pedra lisa. Fiz aqui uma boa quantidade, porque eu vou usar ela pra uma coisa bem mais interessante também. Mas eu preciso esconder um Alien aqui dentro da minha base. E aonde eu posso esconder, cara? Eu vou tentar colocar em um lugar óbvio. Que ele não vai querer olhar de tão óbvio que vai ser. Deixa eu pensar em alguma coisa. Tá, eu vou precisar de mais... Ah, tá. Tive uma ideia. Eu vou esconder ele aqui debaixo. Bem debaixo da minha vida. Eu acho que ele nem vai perceber o que eu escondi aqui. Vamos pegar o Alien Diamante, cara. Vamos colocar ele aqui embaixo. Vai estar escondido aqui dentro. Tomara que ele não perceba. Essa grama tem que virar grama logo. Essa terra. Enquanto isso, eu vou fingir que eu não sei de nada. Eu consegui fazer a nossa mesa de encantamento. E ela vai ser mais útil do que parece. Eu vou colocá-la aqui e vou começar a encantar ela com alguma coisa. Eu vou precisar de itens pra encantar. Essas ferramentas aleatórias. Eu vou pegar aqui e vou começar a encantar elas. Com o mais caro possível. Igual força 1. Aqui ó. Com afiação. E com isso, meu XP vai descendo. E pra conseguir os 3 XP que faltam, vai ficar muito mais simples. Só que eu tive uma ideia. Eu vou fazer vários itens fracos, como picareta e outras ferramentas de pedra. E assim a gente vai conseguir zerar os nossos Omnitrix muito mais rápido do que parece. Então eu comecei a fazer várias ferramentas pra concluir o nosso plano. Acabei de fazer uma coisa ótima. Mudei totalmente a nossa base. E agora ela tá total organizada. E já comecei até a colocar os alias aqui que a gente vai desbloquear. Só tem uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu coloquei alguns alias como o diamante daqui. Que eu já desbloqueei e outros Omnitrix. Então na teoria, eu não preciso desbloquear neles. Porque eu já tenho eles desbloqueado. Eita, pica. Do nada me chega um cara com um Hermosauro gigante aqui, velho. Que susto, meu irmão. Avisa quando você for vir antes, viu? Foi mal, cara. Ô Alexei, seguinte. Você já escondeu o seu e eu já escondi o meu, certo? Exatamente. Eu escondi num lugar bem secreto. Nunca vai encontrar. Mano, o problema é que a sua base é muito grande. Eu tô meio lascado. Já escondeu o teu então, né? Já, já escondi. Vamos fazer o seguinte. Vai lá pra minha vila. Quando você chega... Vila não, né? Pro meu trailer. Quando você chegar lá, você manda uma mensagem no chat. Que aí vai começar o desafio. Tá, aí quem encontrar primeiro, avisa no chat e ganhou. Exato. Então beleza, então. Tô indo pra lá. Já vou escolher um alien que a gente consegue chegar voando. Eu escolhi um alien X, só que eu ia ter que desbloquear ele e demora muito. Basicamente, esse desafio é um caça ao tesouro. Quem encontrar o tesouro na vila do outro primeiro, ganha. E aí vai ter direito de conseguir um alien de graça. Então vamos chegar lá o mais rápido possível. Vamos pegar aqui já nosso XLR8 pra aumentar a velocidade e tá ali. O trailer dele já tá bem ali na frente. O pior é que eu não faço a mínima ideia onde ele pode ter escondido isso, hein? Já cheguei aqui no trailer do Vomax e avisei o Bruninho. Quando ele falar, vai tá valendo. E quem encontrar primeiro, o tesouro ganha um outro alien de graça. E valendo. Tá, deixa eu olhar onde eu posso olhar, mano. Eu acho que o único lugar que eu posso tá olhando é dentro do... Tá, eu acho que não é esse alien aqui, não. Vamos dar uma olhada por aqui. Tem um dispenser. Tá, a gente tem que encontrar o quê, cara? Tem um baú, é... É... Então, cara, é... Ele já deixou. Não é possível que é isso aqui, né? Não, 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 não. Se for isso daqui, ele deixou muito na cara. Olha isso, quando a gente entra no trailer dele, tá aqui embaixo do baú. Não é possível que esse daqui é o alien de escondido, né? Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou até pegar aqui o alien X rapidão pra chegar lá mais rápido. Agora é só a gente usar o fogo de artifício e chegar aqui em casa. Ele não mandou nada no chat, então eu acho que ele não descobriu ainda. Ô, Bruninho, deixa eu te perguntar um negócio. Não é isso aqui não, né, por acaso. É, calma, onde você achou? Olha aí, tá debaixo de um baú dentro do seu trailer. Ah, cara, você já achou, mano. Mano, você não escondeu assim tão fácil, né? Tava muito na cara que tava ali, velho. Eu entrei e já dei de cara com o baú escondido. Ah, pelo amor de Deus, Alexei. Mas cadê o seu, mano? Olha aqui onde escondiu o meu. Quebra esse bloco aqui de madeira. Ah, eu não ia pensar em destruir essas coisas, né, Alexei? Ah, mano. Mas quebra aí, quebra aí. Olha aí. Eita! Você já ia vir de cara, velho. Eu deixei muito mais fácil pra você ainda. Nossa. Ah, eu não pensei em quebrar isso, mano. E o pior é que o meu eu deixei bem mais fácil ainda, mano. Dá pra você ver a tacarinha do diamante aqui de cima. É, mas... Ah, cara. Perdi. De qualquer maneira, você ganhou um alien, Alexei. Só forçar. Vou desbloquear o alien aqui já, Brunei. Valeu, foi de graça isso aí. Foi muito fácil. Ah, cara. E agora eu tenho direito a desbloquear mais um alien que eu não desbloqueei. Lembrando que aliens que eu já tinha em outro Omnitrix não preciso, como o diamante e o fantasmático. Agora os outros, com certeza, a gente tem que desbloquear. Nesse Omnitrix, eu acabei de desbloquear o Estrela Polar. E ele é bem legal, tá? Ele é bem legal. E olhando aqui os aliens que eu não desbloqueei ainda, foi o Fogo Fato, que ele tá aqui. Eu acho que eu vou desbloquear ele. Não, na verdade. Eu acho que eu vou desbloquear o Gosma, cara. Ele é um alien bem diferente e legal. Olha aqui esse alien. Então a gente já pode tirar esse daqui, porque a gente já desbloqueou ele. Pronto. O Gosma já foi. Tá faltando só esses. Vamos testar os poderes do Gosma. Ele gospe, slime e ele vira um bloco. Dá processo aqui pra ser camuflado demais. Tendo o fato que ele dá pra gente um pack de bloco de slime também, que isso aqui é bem interessante. Eu já vou até guardar no nosso baú de blocos que a gente precisa utilizar. Mas ele é um alien bem diferente. Pera aí, se bem que eu acho que dá pra gente zerar esse Omnitrix agora. Pra eu ter certeza, eu vou olhar os Omnitrix que a gente já zerou. Pra ver quais aliens deles eu já tinha. Vamos ver. Aqui eu já tenho chamas, tá? O Fogo Fato é diferente, então ele não serve. O Bala de Canhão eu já tinha desbloqueado. Então, com certeza, esse aqui já era. Nesse Omnitrix, a gente também desbloqueou o Glutão. Então, esse aqui também já vai embora. E o Gigante também, a gente já tinha desbloqueado. Então, ele também, perfeito. Ficam faltando esses quatro aliens e esses três aqui. Com mais sete aliens, a gente já consegue desbloquear o próximo Omnitrix. Que vai ser esse daqui. O Super Omnitrix. E aproveitando que a gente tem ele, deixa eu fazer um negócio. Eu quero juntar dois Omnitrix e criar um próximo. Então, eu vou ativar esse daqui primeiro. E agora, eu tiro ele daqui. E, basicamente, eu multipliquei o nosso Super Omnitrix. Agora, eu tenho três. E aqui dentro da Graphic Table, eu posso vir aqui e criar o Bio Omnitrix pra gente. Ou seja, eu juntei dois Omnitrix pra criar esse novo. Mas bom, antes de eu usar o Super Omnitrix, a gente vai precisar primeiro desbloquear esses sete aliens que estão aqui. E eu vou atrair XP pra conseguir isso. Acabei de sair da nossa farm e a gente conseguiu, no total, 45 de XP. O que me dá direito é desbloquear mais dois novos aliens. Antes, a mimir. Esses daqui são os quatro aliens que eu preciso desbloquear. Mais dois que estão, mais três que estão ali na parede. Eu vou começar desbloqueando... Esse aqui, que eu acho bem da hora. Ele fica aqui no final, ó. É o Nanomec. Nossa, ele é aquele alien pequenininho que voa, cara. Nossa, ele voa até que rápido pelo visto dele. Olha isso, ele voa... Quê? Eu atravessei a parede, a pessoa minha? Rapaz, quase que eu atravesso a parede. Mas esse alien é muito legal, porque ele é pequeno e ele é bem inteligente ao mesmo tempo. Além dele arremessar esse poderzão daqui, ele coloca a tocha. É, é isso que esse alien faz. Mas tá bom, porque eu ainda posso desbloquear mais um. Então esse daqui, já era. Agora, com certeza, eu vou desbloquear esse alien Super Zika, cara. E ele fica bem aqui no início, isso é mais legal. Olha ele aqui, ó. Artópode. O Artópode é um dos meus aliens favoritos também. Além dele ter esse cabeção, ele é bem inteligente. E olha só o que ele faz. Ele arremessa tão bom, cara. É... É, 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 é... Vital. É bom, a gente tomar cuidado com esse poder. E com esses dois desbloqueados, ficou faltando. Apenas mais cinco aliens pra gente zerar o Omnitrix recalibrado e poder fazer outro. E eu falei que eu tinha uma ideia, não falei? Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar todas essas pás que a gente tem aqui atrás. E eu vou começar a encantar todas essas pás aqui pra gente perder o XP. Assim fica mais fácil de conseguir o XP depois. Vamos ver o quanto de XP eu vou perder. Eu tava com 45, agora eu tô com 39 já. A ideia é diminuir o máximo possível de XP pra gente conseguir mais XP mais rápido ainda. Então eu fiquei encantando todas as pás. E olha só que maravilha! Já tenho 15 de XP. Mas ainda eu posso perder mais um pouco. Tô com 13 agora. Mas eu quero perder mais ainda. O único ruim é que eu só tenho um 17 de lápis lazuli. Tomara que funcione. Tá funcionando pelo visto. Já tá quase acabando com todo o meu XP. E eu tô com um de XP agora. Eu vou perder ele também. Quem que eu posso encantar? Se bem que eu já cantei todas as minhas pás. Ah, tem um livro. A gente pode encantar um livro aqui. E show! Belezura! E sabe o que é o melhor de tudo agora? Eu só preciso conseguir um pouquinho mais de XP. E agora eu só preciso ir no Nether e recuperar todo o XP que eu não tenho. Ai, deixa eu correr aqui antes. E vamos usar o Estrela Polar. Olha o poder que ele tem, cara. Que legal! Ele fica levitando quem eu tô acertando. E quando eles caem, eles dão muito mais dano. O nosso objetivo aqui é conseguir, no total, 15 de XP. Assim a gente consegue desbloquear todos os aliens que estão faltando. Eu só preciso encontrar onde estão os quartzos. E com essa quantidade de XP, sim, eu tô com 16. Finalmente vamos zerar o Omnitrigus recalibrado. De uma vez por todas. Então eu vou começar desbloqueando o hatch. Olha esse alien aqui. Mano, esse aqui é o mais zica de design. Ele é muito legal. Tendo o fato de alien dele ser muito ágil, ele é muito forte. Se liga. É... Eu achei que ele seria mais forte, mas ele não é tão forte que eu imaginei, não. Pois bem, a gente conseguiu desbloquear ele. Agora a gente pode desbloquear o Arraia Jato. E ele é rápido, viu? Ele voa muito rápido. Olha que beleza. Vai ser até bom pra eu usar ele enquanto não tiver o Aleixis. Já foi dois. A gente pode desbloquear o Macaco-Aranha. Oh, que legal o Macaco-Aranha, velho. Olha, ele tem o poder de lançar a T, que com certeza deve deixar preso. E ele tem que se segurar. E se segurar faz o quê? Olha, a gente faz tipo uma aranha. Que legal, olha isso. Caraca, que legal. A gente vai meio que se segurando com a T dele e a gente pode se teleportando. Nossa, esse poder aqui é bem útil pra muita coisa. E ficou faltando o Eko-Eko e o Fogo Fato. Esse é o Eko-Eko. Ele tem um poder bem estranho, digamos assim. Ele pode se separar. Ele pode fazer vários clones deles, como tá vendo aqui. Olha isso, vários clones. E ele também ataca uma onda de sônico. Ele também tem o poder de onda sonora, cara. Que é muito forte, olha isso. Sauna explode. E por último, mas não mais importante, o Fogo Fato. O bom do Fogo Fato é que ele não tem só o poder de fogo. Ele também tem o poder de plantas, cara. E com isso, de uma vez por todas, a gente conseguiu zerar os aliens do Omnitrix recalibrado. E eu posso finalmente usar o nosso Super Omnitrix.